Deixa o pacabra instalado na máquina, faz o meu final de semana melhor A civil tá na bota, mas acerto, acerto pra fugir dos B.O. Porque final de semana nóis tá no jet Fica trancado, agora vai azedar A família e os amigos vai sentir falta E as iranhas me diz quem que vai bancar, né? Hoje eu acertei na tete, foca porque eu tô nos flash Remédio de bandido é destilado É que hoje o pai tá chefe, elas grudam igual chiclete Meu coração é camarote reservado Acertei na tete, foca porque eu tô nos flash Remédio de bandido é destilado Hoje o pai vai tá chefe, elas grudam igual chiclete Meu coração é camarote reservado Meu coração é camarote reservado DJ DJ W porra Se o pacabra instalado na máquina faz o meu final de semana melhor A civil já na bota, acerto, acerto logo pra fugir desse B.O. Porque final de semana tá no jet Fica trancado, agora vai azedar A família e os amigos vai sentir falta E as iranhas me diz quem que vai bancar, né? Acertei na tete, foca porque eu tô nos flash Remédio de bandido é destilado Hoje o pai vai tá chefe, elas grudam igual chiclete Meu coração é camarote reservado Hoje eu acertei na tete, foca porque eu tô nos flash Remédio de bandido é destilado É que hoje o pai tá chefe, elas grudam igual chiclete Meu coração é camarote reservado Meu coração é camarote reservado Dizendo, dizendo, dado, porra Tupululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul